Olá, boa terça-feira a todos. Começam as discussões sobre reforma da Previdência na Comissão Especial. O acordo, pelo menos nessa fase, é para que não haja obstrução. 130 deputados já estão inscritos para falar. No Senado, decreto das armas. O plenário pode votar um projeto que suspende um decreto que flexibilizou o porte de armas. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai ao Congresso falar sobre esse assunto. E o presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda cheia hoje, diversas reuniões. Entre elas, o lançamento do Plano Safra 2019-2020, agora pela manhã no Palácio do Planalto. E à tarde, a cerimônia de sanção daquela lei que combate fraudes ao INSS. E aqui em Brasília, os 11 anos da lei seca. Diversas ações lembram da importância de álcool e direção andarem bem longe um do outro. Essas e outras informações ao longo da nossa programação aqui nos veículos da Empresa Brasil de Comunicação. Bom dia a todos. O que é 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 o que Obrigado.